Então, a rotina principal para quem vai cuidar da pele todos os dias são três coisas essenciais e principais. Então, você finalmente resolveu começar a cuidar mais da sua pele e fazer aquela rotina de skincare, mas não faz ideia por onde começar. Bom, fica até o final desse vídeo que a gente vai aprender aqui comigo, passo a passo, do que é o básico para fazer o skincare, e, independentemente de questões financeiras, a gente vai aprender mesmo o que é essencial para ter uma pele mais bonita e mais saudável. Então, fica aqui comigo e já deixa o seu like aqui embaixo. Então, agora que você quer começar a cuidar melhor da sua pele todos os dias, é muito importante que você saiba o que é o basicão. Para quem até quiser saber um pouco mais, como exatamente identificar qual o seu tipo de pele, quais os melhores produtos e tudo mais, para ter até um passo a mais ali já no skincare, eu tenho o método 3Is, que significa identificação, implementação e incrementação de toda a rotina do skincare. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas, o vídeo, na verdade, é o basicão mesmo. Então, é para você que está começando, já sabe o que fazer, mas quer otimizar um pouquinho mais. Então, a rotina principal para quem vai cuidar da pele todos os dias, são três coisas essenciais e principais. O primeiro é a limpeza da pele. A limpeza da pele, ela deve ser feita todos os dias de manhã e à noite, isso do rosto. E é essencial que você use um sabonete específico para a pele do rosto, tá? Serve aquele sabonete que você usa para o corpo? Não serve, tá? O ideal é que você use um sabonete específico para rosto. Tem de diversos tipos, diversas marcas, diversos preços, inclusive. E preço não é só uma questão de, ah, tem mais qualidade? Não. Tem muitos sabonetes muito bons, que têm um bom custo-benefício e que dá para serem usados na rotina, tá? O importante é ser específico para rosto. E aí, esse sabonete, como que você vai escolher? Primeiro, é claro, baseado no preço que você consegue aí pagar para usar no dia a dia, mas ele rende muito, dura muito. E segunda coisa, baseado no seu tipo de pele. Então, se você tem pele seca, você vai pesquisar e comprar um sabonete de rosto para pele seca. Se você tem pele oleosa, mais para pele oleosa. Então, depende do tipo de pele, tá? Segunda coisa essencial na rotina para você que está começando e quer cuidar mais. É o hidratante. Então, hidratação de manhã e à noite. Sempre após a limpeza. Então, lavou o rosto de manhã, hidrata. À noite, lavou o rosto, hidrata. Tá? Então, o hidratante específico para rosto também é muito importante. E aí, vai variar de novo com o seu tipo de pele. Então, se você tem a pele mais seca, vai preferir hidratante mais em creme. Se você tem a pele mais mista, oleosa, vai preferir um hidratante mais em gel ou sérum. E do mesmo jeito que o sabonete, tem diversas marcas, diversos preços. Não existe apenas um melhor, pessoal. Então, não adianta vocês me perguntarem. Doutora, qual é o melhor sabonete para pele oleosa? Não tem um melhor, tá? Porque, às vezes, tem gente que gosta mais desse tipo porque o cheiro é assim. O outro gosta mais em barra do que em gel de limpeza. Então, depende, tá? Aquele que é certo para você, não vai ser o mesmo certo para outra pessoa. Mesmo que ela tenha o mesmo tipo de pele, tá? E a terceira coisa, que é o passo essencial para cuidar da sua pele, é o protetor solar. O protetor solar, a gente fica sempre frisando nessa tecla, por quê? Porque ele é o melhor creme em entidade que existe. Então, toda vez que a gente se expõe à luz, ao sol, ao dia a dia, a radiação ultravioleta, que é amanhecer o dia, já tem a radiação ultravioleta, ela é o fator principal de envelhecimento da nossa pele. Por isso que usar apenas o protetor solar já é um grande benefício na prevenção do envelhecimento. Quem não usa protetor solar todos os dias já está perdendo nisso. Então, eu sempre falo para os pacientes, até que investem em estímulo de colágeno, fazem seus tratamentos em consultório, que é importante, ainda assim, usar o protetor solar todos os dias, porque a radiação ultravioleta ainda é o principal vilão para destruir o colágeno e fazer com que a gente envelheça mais rápido. flacidez, rugas, manchas, tá? Tudo isso pelo sol. E é claro que, fazendo toda essa rotina direitinho, a sua pele já vai ter um vício melhor, já vai ter uma qualidade melhor. Então, a rotina correta, a ordem correta dos produtos seria, pela manhã, lavar o rosto com sabonete, hidratar e usar o protetor solar. E à noite é lavar o rosto e passar o hidratante, tá? Então, essa é a rotina basicão que todo mundo deveria fazer, mesmo quem não gosta de passar nada, esse é o básico. E para quem quer um a mais, não se esqueça que a gente vai deixar o link aqui para o método 3Is de identificação, implementação e incrementação, que talvez seja o que mais as pessoas querem saber, né? Como incrementar a rotina de skincare. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!